Hoje temos a missão de trazer para vocês uma Gravel Bike, uma Build só com peças brasileiras. Muita gente fala que tem dificuldade de comprar na China, que não está mais valendo a pena. Então vamos hoje fazer uma montagem diferente, vamos montar com peças 100% no Brasil e você vai conferir agora como é que ficou essa Gravel Bike com menos de R$ 5.000. Bora lá! Fala pedaleiro, beleza? Meu nome é Thiago, seja muito bem-vindo ao Pedaleiro Brasileiro. Hoje então a proposta foi montar uma Gravel Bike que fosse com menos de R$ 5.000 com as melhores peças que a gente conseguisse encaixar nesse orçamento só com peças no Brasil. Então vocês vão ver que não tem nenhum link aqui que a compra seja de fora, é tudo compra nacional. Então você não vai ter perigo de saber se vai ser taxado ou não, se vai incidir imposto, se não vai, quanto que é o imposto, quanto tempo que vai demorar a mercadoria. Não, já está tudo no Brasil. Então frete daqui, preços daqui, tudo daqui. Então bora lá conferir como é que ficou a montagem dessa Gravel Bike. E já adianto para vocês que com esses R$ 5.000, menos de R$ 5.000 na verdade, a gente conseguiu montar uma Gravel Bike que fosse uma pegada começando ali no intermediário. Então ainda com freios mecânicos, porque o STI hidráulico é muito caro, mas vamos dar uma olhadinha como é que ficou essa montagem, que eu achei que ficou muito boa a dica de passagem. Ah, e rapidamente, se você não está inscrito no canal ainda, ou está chegando hoje por aqui, peço para você se inscrever aqui no canal para você ficar sempre bem atualizado do mundo do ciclismo e seus arredores com builds, dicas, reviews, notícias, muita coisa sobre o mundo do ciclismo, seus arredores, então para você ficar sempre a par, clica aqui, faz parte do nosso canal. Mas bora lá, voltando para o vídeo. Ah, e lembrando que todos os links e todas as peças que a gente está falando aqui estão na descrição aqui em uma planilha para você conferir depois. Mas bora lá, voltando. Começando então com o quadro e garfo. Esse quadro e garfo a gente já recomendou outras vezes aqui no canal e é um quadro que nessa pegada dessa bicicleta eu acho que atendi bem e a gente já recomendava a compra aqui, que é o quadro da Show, modelo 2024 por R$ 2.069. É um quadro honesto, com uma geometria bacaninha, ele foi reformulado para 2024 e cabeamento interno. Poderia ser tapering? Sim, mas eu acho que não é isso que vai estragar a experiência desse quadro aqui. Então é um quadro bacana aí. Mesa, a gente às vezes recomendava algumas mesas lá na China, mesa da Zoom, enfim. Aqui nós estamos recomendando uma mesa da Absolute e aqui o tamanho da mesa é muito particular, né? 90mm é um tamanho meio padrão que vem nas bicicletas. Guidão, esse aqui a gente sempre pegava na China e aqui a gente está sugerindo um Absolute Outroad de 25 graus de flare. Esse guidão aqui tem guidões para gravel bike com flare mais baratos do mercado, mas eu sugeri esse por dois motivos especiais. Um, porque o flare dele é de 25 graus, né? Que é essa abertura aqui e é um flare que eu acho muito legal. Eu prefiro um flare grandão porque eu acho que fica com uma cara de gravel bike mais bonita, é isso. E ele dá mais controle, mais conforto na gravel. Mas a característica que para mim é mais importante aqui é essa parte do guidão aqui, que ela é ergonômica, né? Então a tua mão, quando está apoiada nesse canto, ela fica confortável ali, né? Então é melhor do que quando o guidão é só reto que a mão não assenta do jeito que ela assenta aqui. Então isso aqui eu acho muito importante para o guidão, ele te dá um conforto muito melhor. Então por isso aí eu preciso da minha opção aqui dos R$218,00 para esse guidão aqui. Aí R$420,00 ou R$440,00 milímetros. R$420,00 é o que vem na maioria esmagadora dos guidões de fábrica. Fita de guidão aqui eu sugeri uma da Shimano, uma Shimano Pro, que é a fita que eu uso na minha gravel bike, tá? Ela está aqui por 100 pila. Você pode ver que tem outras no mercado livre, mais baratas, mas essa aqui ela tem uma espessura boa, um conforto bom, um grip bom. E eu gosto muito dessa fita, na verdade, né? Que cumpre muito bem o seu papel. Canote é outra coisa que a gente colocava para comprar muitas vezes lá na China. E aqui eu coloquei um canote da Zunt 27.2, que é o que vai no quadro ali, que tem um micro ajuste, tem um offset bem pequenininho ali. Enfim, é um canote, não tem muito o que falar dele, mas ele é muito bom, né? Então, o selim, eu escolhi esse, que a Absolute está importando, mas eu já usei ele numa outra bicicleta que eu já tive, uma Road, que ele tem um conforto bom. Esse, para mim, é aquele selim que é bom, bonito e barato. Pois é, R$62,00. Nesse selim, eu acho que está muito bem pago, você vai ter um conforto bom para encarar seus desafios com a sua gravel. Rodas, aqui a gente pegou uma roda que eu gostei dela. É uma Vezan Extreme Pro. E por que eu gostei tanto dessa roda aqui? Primeiro, é um aro que já é mais forte do que a maioria dos aros de entrada por aí, porque tem os V9, por exemplo, da Vezan, que é a roda de entrada, 29 deles, que ela é mais fraca que essa aqui. E essa aqui tem uma característica que eu gosto muito, que ela é pronta para tubeless. Então, você pode colocar um pneu aqui, que vocês vão ver que a gente colocou um pneu que aceita tubeless. E o teu aro já vai aceitar, se você quiser fazer o tubeless aqui. Por R$329,00, está num preço bom, sim. A única coisa é que essas rodas não são rolamentadas, elas são de esfera solta. Eu prefiro rolamentada, mas não que esfera seja ruim. Pneus, a gente escolheu um Kenda Booster Pro 700 por 40. Aqui, gente, é um pneu, na minha opinião, caro. Isso aqui ainda vale a pena comprar na China, mas como a nossa proposta era montar uma bicicleta só com peças nacionais e peças melhores, tem pneus mais baratos? Tem, mas aí com arame, que não são prontos para tubeless e coisas assim. Então, eu escolhi esse pneu aqui por R$302,00. Ele tem uns cravos ali para você encarar uma estrada mais de terra. Se você vai ficar só no asfalto, eu diria que esse pneu aqui não é o melhor deles, porque esse aqui tem uma pegada mais off-road do que on-road no asfalto. Então, aí um pneu mais liso seria mais interessante. Mas como a Gravel caminha muito bem no meio desses dois mundos, é a ideia dela, então, escolhi esse pneu aqui que eu achei um pneu interessante aqui no Brasil. Então, dois pneus desses, R$604,00. Veja que é um pneu que o par está dando 900 gramas, R$910,00. Então, é um peso bom, pneu leve. Mas, como esse aro aceita tubeless e o pneu é pronto para tubeless também, falei, putz, vou colocar uma câmera de ar ultra leve? Não, vou colocar o kit tubeless aqui já como sugestão. E aí, a gente colocou um kit que tem aqui que já vem o selante da UGU, a UGU velha conhecida nossa, válvulas em alumínio, que são válvulas boas, e uma fita para você passar no ar ali para preparar da Gorilla, que é uma fita excelente, tem que ser fita boa para você não ter problemas futuros de vazamento e coisas assim do seu selante. Kitzinho bacana por R$154,00. Câmbio traseiro, aqui a gente escolheu um kit que fosse na sua maioria absoluta Shimano, então pegamos peças no Brasil e Shimano, então peguei aqui um Shimano Alivio nove velocidades, pô Tiago, nove velocidades vai fazer sentido, R$187,00 para K7, eu escolhi um K7, logicamente, de nove velocidades, da Shimano 1136, pô Tiago, 36 é pequeno, né, será que vai encarar minhas subidas e coisas assim? Vai, porque nós vamos colocar duas velocidades na frente, não uma só, então, o bom de você não ter um K7 com poucas marchas e um panelão na maior coroa, na maior engrenagem, é que você consegue um escalonamento, uma diferença menor entre as marchas, então quando você faz as trocas, você não sente tanto assim um salto de velocidade, né, tua cadência se mantém mais, isso é muito bom, tá, tanto para subidas quanto você embalado num retão, por exemplo, isso faz muita diferença, então, K7 Shimano, fantástico, né, é uma série um pouco inferior da Autos, mas uma série muito boa também, não tem problema nenhum, na minha opinião, de ser um K7 da Autos e não um alívio, por exemplo, né, então, K7 show de bola, 180 reais aqui, pé de vela, movimento central e coroas, isso aqui é um conjuntão que a gente escolheu aqui, Shimano, Autos também, mas o que que eu acho legal aqui, duas velocidades, para gravel bike eu acho muito bom, eu sou do time duas velocidades na frente, tá, a maior aqui, 46 dentes e a menor 30, 30 na menor na frente e 36 na maior atrás, dá uma redução legal, você vai conseguir fazer muita estrada, eu gosto dessa redução de 30, 36, né, e essa pé de vela dupla, que é 46, 30, né, não é à toa que o Shimano GRX, duas velocidades, é 46, 30, então, isso aqui, eu acho que funciona super bem para gravel bike e para câmbio dianteiro, então, a gente escolheu um câmbio da Shimano também, mas um Shimano Clarice, né, duas velocidades, ele vai atender essa pé de vela aqui, R$ 156, e para STIs, STI é o comando, né, de freios e trocas de marcha, a gente escolheu um Sensa Ignite, 2 por 9, e casa com os câmbios da Shimano, então, R$ 460, esse par aqui, no Brasil, próximo companhia, aqui então, freios, freios mecânicos, que é o que casa com essa nossa montagem, freio Shimano Turn, TX805, sem muito segredo, velho conhecido, nosso, montagem dele é post mount, não é flat mount, porque é o que casa ali no nosso quadro, então, aqui, parzinho dele, R$ 288, beleza, então, esses aqui foram os componentes da nossa bike, e quanto que fechou isso aqui? R$ 1.787, mais ou menos ali, então, arredondando com montagem, montagem do tubeless, coisa assim, uns R$ 5.000, por aí, essa bicicleta, na verdade, pelos componentes que a gente escolheu aqui, eu achei uma bicicleta que ficaram com peças boas, né, com o componente que estou estimando, né, o Sensa, eu acho uma qualidade muito boa, muito acima, na minha opinião, ali, dos Micro Neo, dos LT Woo, e coisas que o pessoal está trazendo nas bicicletas básicas, a gente fez um review recente da Rino, da Gravel deles, e tem um valor bem abaixo desse aqui, R$ 3.100, se eu não estou muito errado agora, apesar de eu ter gostado daquela Rino, né, ela é uma Rino que continua sendo uma bicicleta, uma Gravel Bike de entrada, essa aqui, ela já está com um passinho a mais aqui, mas me diga aqui você, o que você achou dessa bicicleta só com peças compradas no Brasil? Ah, lembrando que todos os links das peças estão aqui na descrição, então, clica lá, dá uma olhada na planilha que eu vou deixar aqui com tudo prontinho para você, deixa seu like aqui também que nos ajuda para caramba, nos fortalece e motiva mais a gente fazer vídeo e mais pessoas ficam informadas a respeito disso que a gente gosta tanto, né? Ah, e se você ainda não está inscrito, está chegando agora no canal, clica aqui no se inscrever, faz parte da nossa família, a gente sempre traz notícias, dicas, reviews, muita coisa do mundo, do Gravel Bike, build reviews, e não só do Gravel, mountain bike, road, e a gente gosta muito do ciclismo como um todo, então, para você estar informado a par de todas as notícias, clica aqui, faz parte da nossa família, você é muito bem-vindo, me segue também lá no Instagram, arroba pedaleiro.brasileiro, eu sempre coloco os vídeos por lá, com capa, link, muito certinho, clicou, vem para cá, pronto, está resolvido e você pode mandar uma direct por lá e a gente vai conversando. Ah, e já que o assunto são gravel bikes, eu vou deixar um review daquela rindo que eu falei e uma outra build que a gente colocou aqui com peças do Brasil e coisa assim para você dar uma comparada também em outras peças que a gente já falou. Pessoal, vou ficando por aqui e eu agradeço demais a presença de vocês, até agora, um grande abraço, valeu e tchau!